e aqui, amém, isso, este casal aqui é os pais do Lourenço, ah, Deus enriqueceu este casal querido com a vida desse herói de Deus aí que é o Lourenço, né, e nós estamos felizes por Deus ter abençoado tanto a vida de vocês com esta criança, nós não vamos batizar o Lourenço, ah, mas por que pastor, por que pastor não batiza? Porque a Palavra de Deus da Bíblia não nos dá nenhum respaldo se nós fôssemos para isso, nós estaríamos agindo contra a Palavra de Deus, ninguém pode batizar ninguém que não peça com a sua própria boca, Jesus quando foi exato, né, ninguém pode ser batizado sem pedir de vida espontânea vontade com a sua própria boca, e ninguém pode ser batizado sem ser discipulado primeiramente, ah, então nós vamos agora fazer com o Lourenço tinha um pouquinho mais aqui, irmão Aldo, isso, fazer com o Lourenço como foi feito com o Senhor Jesus no tempo de Jerusalém, vamos apresentar o Pai, e quando o Lourenço já tiver idade, ele vai chegar para mim, olha para cá, olha para cá, ele vai chegar para mim e dizer, pastor Paulo, o que é, querido Lourenço? Eu quero ser batizado, então nós vamos descer as águas batismais com o Lourenço e vamos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Jesus? assim como Jesus foi levantado nos braços e se meando, eu levanto o Lourenço, estenda a tua mão para cá, Senhor Deus, tome esta criança nas tuas santas mãos, cuidando, protegendo e guardando do mal, que o Lourenço se crie com saúde abençoado, guardado pela tua mão, que o teu anjo nunca saia de um redor nele, livra do mal e abençoe com saúde, que seja nas minhas mãos agora, um pregador da tua palavra, um profeta teu, assim o abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, os pais do Lourenço, olhem para mim, vocês prometem diante de Deus e dessa igreja, de quando o Lourenço descer, ensinar a palavra de Deus para ele, então nós vamos entregar, senão nós já ia levar, amém, vamos aplaudir Jesus bem forte, muito agradeço a Deus, amém. Esse dia de 14 de outubro de 2014 foi apresentado segundo modelo bíblico, a criança que levou o nome de Lourenço Cardoso, sexo masculino, filho de Fábio Cardoso e Diana Cláudia, nascido no dia 5 de setembro de 2014, no hospital em Tramandaí, sabe que hora? As 10 horas e 10 minutos Foram apresentados Por Láudia Cardoso Onde está? Láudia está ali Amém E José Leodoro Está aqui E também Jason Onde é que está o Jason? Está aqui E Gabriel, né? Amém Glória a Deus Então nós vamos agora com alegria Assinar esse certificado E passar as mãos desse carval querido Pedindo mais um aplauso para Jesus Aplausos 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 Aplausos